É não cantar, é não cantar, é não cantar, tem a mãe na zona Música Puta que pariu Puta que pariu Eu não cantava, 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 eu não cant Tamo sei Tava cedo, tava cedo, tava cedo Puta que valioso, tava cedo Puta que valioso, tava cedo Eu não quero cantar, minha mãe na sua Tava cedo, tava cedo, tava cedo Eu não quero cantar Eu não quero cantar, eu não quero cantar Eu não quero cantar, minha mãe na sua Tava cedo, tava cedo, tava cedo 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 Tava cedo, tava cedo, tava cedo Puta que pariu Eu não cantar, tem a mãe na zona Puta que pariu Eu não cantar, tem a mãe na zona Estamos sem, estamos sem, estamos sem Estava sem, estava sem, estava sem Puta que pariu Eu não cantar, tem a mãe na zona Estava sem, estava sem Eu não cantar, tem a mãe na zona Estava sem, estava sem Toma sei, toma sei, toma sei Toma sei, toma sei Puta que pariu Puta que pariu Eu não cantar, tem a mãe na zona Puta que pariu Eu não cantar, tem a mãe na zona Flavio Carlos Flavio Carlos Flavio Carlos DJ Eu não cantar, tem a mãe na zona 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 E aí Eu, 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 eu DECDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então, então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Puxa o refoque Puxa o refoque Eu sou o homem mau Eu sou, eu, eu sou o homem mau Quem é você, quem é, quem é você? Então, então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Puxa o refoque Puxa o refoque Eu sou o homem mau Eu sou, eu, eu sou o homem mau Puxa o refoque 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 Puxo o refor Então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Quem é você? Quem é você? Jack Matador Então você veio me matar, não é? Puxa o revólver Eu sou o homem mau Quem é você? Jack Matador Então você veio me matar, não é? Puxa o revólver Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Jack Matador Jack Matador Eu sou o homem mau Jack Matador Quem é você? Quem é você? Jack Matador Então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Puxa o revólver Puxa o revólver Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Quem é você? Quem é você? Jack Matador Então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Puxa o revólver Puxa o revólver Eu sou o homem mau O melhor do funk antigo Nos toca pra você E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? E essa pessoa? O que é isso? O que é? 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 Tem? O que é? O que é? O que é?